Faísca e fumaça. Os parteiros. Perigoso Dan. Procura esse vídeo. Muitos homens da lei, muitos caras de pau, desejavam prender o feroz marginal. Mas o Dan adorava mostrar que era o tal, não deixando de pé nenhum policial. Quem será, quem será o novo freguês? Quem será, quem será a bola da vez? Com pressa ele andava de lugar em lugar, procurando encrenca e alguém pra roubar. Mas um dia a sua sorte de repente mudou, diante de dois barbeiros que ele encontrou. Quem será, quem será o novo freguês? Quem será, quem será a bola da vez? Sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Quem é o próximo? O próximo. Ora, 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 senão é o perigoso Dan. Quero um bom serviço. Mas você está ótimo com esse cabelo. Ei, ele parece ser durão. Quero ficar bonito. Sim, senhor. Deixa comigo. Agora mesmo, senhor. Vai gostar do serviço. As suas ordens, senhor. Vai adorar. Vocês não sabem a raiva que eu estou. Foi a maidade que lhe fez entrar Na barbearia pra sebelezar Não pise na grana Um bom tratamento você ganhará Garanto que nunca se esquecerá Quem será, quem será o novo freguês? Quem será, quem será a bola da vez? Garanto que nunca se esquecerá Cola. Controle seu mau gênio. Cola. Ah? E a história do perigoso Dan acabou Desde aquele dia ele se transformou Se a barbearia você visitar Vai ver que ele agora trabalha por lá Quem será, quem será o novo freguês? Quem será a bola da vez?